Todo mundo aqui usa o WhatsApp, quase todo mundo usa o WhatsApp e talvez você já tenha recebido uma mensagem, essa aqui ó, a gente vai mostrar a mensagem agora informando que o serviço está implementando um recurso de videochamada, essa mensagem é uma cilada, vamos colocar no ar já já, essa aí ó, videochamadas no WhatsApp, siga as instruções e se você clicar nesse link aí eu continuar, parece mesmo uma mensagem do WhatsApp. Você recebe de alguém? Você recebe de alguém, aí você está achando que essa pessoa mandou para você um link para melhorar o serviço, para que você tenha acesso a videochamadas como FaceTime, como Skype, só que você clicando aqui minha gente, você vai dançar, você pode ter os dados do celular roubado, você vai acabar inscrito naqueles serviços insuportáveis de SMS pagos e aí só vai perceber quando os créditos do celular já forem embora, tem muita gente caindo nesse truque. Mas não precisa colocar uma senha para isso? Não precisa preencher um cadastro? Eles estão sempre à frente, Laura. São muitos testes. Você precisa preencher um cadastro, mas a pessoa acha que vai ter direito a um serviço de conversa ao vivo, ela vai lá e clica. E você recebe como se fosse sua mãe mandou para você? Exatamente. Mas esse hacker é bom. Só que sua mãe não mandou nada. E aí dá mais confiança para a pessoa ir lá e clicar, porque veio de um conhecido. Os hackers estão sempre dois passos à frente. 200 mil pessoas já caíram nesse truque só aqui no Brasil. E aí os especialistas e o próprio WhatsApp informam o seguinte, a empresa nunca manda para os usuários arquivos, avisos ou links para atualizar o sistema. Você nunca vai receber pelo WhatsApp, clique aqui, para atualizar o sistema do WhatsApp e de quase tudo que é aplicativo, você tem que ir na loja. Você tem que clicar lá e você mesmo atualizar. O mesmo vale para mensagens de bancos, para mensagens do Serasa. Você clicou nesses links, minha gente, você vai dançar. Então fique ligado, dificilmente você vai receber esse tipo de mensagem ou pela internet ou por aplicativos. Não seja mais um a cair nesse truque.